Vamos dar um pouquinho de risada com o cumpade Dito Leite, tá bom? Roda aí o cumpade! Meu Deus do céu, o louco, o abençoado rapaz, tá louco, dá tombo mesmo, olha lá, ainda bem que eu já caí perto do pãozico aqui, olha os patinhos, vamos, aqui, topo vocês, topo vocês, topo vocês também, topo o senhor também, topo também, topo também, eita, eu vou alimentar os bichinhos, né, é verdade, que beleza, ai, entrou até no zóio agora, Ah, que beleza, quanto animarzinho, bom no sítio, né, verdade, que mais, opa, tá bom, enquanto eu tô alimentando os bichinhos aqui, né, verdade, vou contar um caso pra você, mas um caso assim meio cavernoso, sabe, meio assim, outro dia eu tava andando na rua, assim, um cumpade meu, o Toy da Tripa, o Toy Tripa, ele tava andando na rua assim, ó, falando, quarto, sala, cozinha, banheiro, quarto, sala, cozinha, banheiro, quarto, sala, cozinha, banheiro, quarto, sala, cozinha, banheiro, eu falei, cumpade, você tá ficando meio tonto, né, eu falei, pro quê? Falei, você anda pra rua falando, quarto, sala, cozinha, banheiro, pro quê? Falei, não é, cumpadito, é que minha mulher mandou eu decorar a casa E eu aqui também, eita, quanto ao caso pra vocês, hoje, a mulher, a mulher, tava com oito fios, assim, no ponto de ônibus, né, aí ela deu sinar, o ônibus parou, ela subiu com os fios dela, os oito fios dentro do ônibus, né, é verdade, e foi andando, não tinha mais lugar, o ônibus lotado, não tinha lugar pra ela, e nem pros oito fios sentar Aí ela viu um homem gordo ali, falou assim pro homem, falou, se o senhor fechasse as pernas, caberia uns dois fios meus aqui em Drenta, junto com o senhor nesse banco aí Ele olhou pra cara dela e falou assim, se a senhora fechasse as pernas, não tinha tanta criança aqui em Drenta do ônibus também E aí